Música Estamos em uma situação seguinte Ali tem um ventilador a 10 metros de profundidade para apagar E esse ventilador aqui só desce até 5 metros de profundidade E aí esse cara aqui na venda que ele estava apagado Mas ele não tem que buscar ele lá Qual que seria a alternativa aqui? Qual que seria a alternativa aí? Tirar a lavadeira ou na perna Qual que seria a alternativa? Qual que seria a alternativa sua? Qual seria a sua? Tentar a lavadeira Resalva? Fazer o nome do pai? Apagado aqui mais ou menos eu posso falar Vocês é tão bom no tiro de 5 para 10 atirando a lavadeira Seguinte Você tem Você tem 5 opções O câmera pode falar? Eu me prepararia ali uns 2 minutinhos 1 minuto, 2 minutos para tentar vencer Eu tentava salvar Tentava salvar? Tentava Olha o seguinte Tá filmando ainda? Tô filmando Olha só Vou fechar Pessoal olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Existe um gráfico Da seguinte forma Olha só Tá filmando aí né? Existe um gráfico da seguinte forma Olha só Uma coisa que me dá uma mergulha Essa semana O cara que desce a 5 metros de profundidade A menos 5 Ele não fica vendo assim ó 5, 17, 22 Não É isso aqui ó 5, 6, 4, 3,5, 6, 7 Mexe no máximo É isso aqui que ele fica Ele não fica variando assim Entendeu? Então por isso que o cara que tá apagado a 10 Certo É impossível pra gente chegar a 10 É impossível Porque ele tá afastado de respirar pra mim Ele não leva a 10 E tem outro fator emocional O machimento de carinho tá acelerado E agora? O que o rapaz falou do Juliano tem aí Exatamente Mexe um pouco se machucar Agora tá vendo o cara que tá apagado sem respirar E aí